Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica. E na dica de hoje, vamos lavar roupa? Quem aí lava roupa em plena segunda-feira? Quem aí? Comenta aqui embaixo. Se você não lava de segunda, que dia você lava roupa? Que você vai precisar dessa dica. Pra ter uma roupa macia, cheirosinha, perfumada, a gente precisa de ingredientes de qualidade, né? Um bom sabão, um bom amaciante, pra quem gosta de usar amaciante. Nossa máquina também precisa estar limpinha pra fazer isso. Então, bora preparar. Uma coisa que muita gente se pergunta na hora de lavar roupa, é por que que às vezes fica resíduo do sabão, do amaciante nas roupas, ou até mesmo na máquina, que às vezes acaba tecendo danificada pelo resíduo desses produtos. Vou te mostrar um segredinho meu, porque isso nunca aconteceu. Minha máquina, além de eu lavar ela, a água dela sai limpinha mesmo durante a lavagem, porque ela não tá suja, o tanque dela não fica sujo, por conta desse segredo que eu faço na hora de lavar roupa. E minhas roupas, elas já saem quase passadas no varal, gente. Não é mentira. Eu não passo roupa, já tenho um bom tempo, graças a essa dica, e eu vou compartilhar agora esse segredo com vocês, tá? Vamos precisar de um sabão líquido de qualidade, é claro. E esse daqui, ó, eu mesma fiz. Sou suspeita em falar da qualidade? Sou suspeita em falar da qualidade. Mas, gente, quem assistiu a live e fez, sabe do que eu tô dizendo, que é muito bom esse sabão líquido aqui, que eu fiz com apenas três ingredientes. Ah, gostou? Quer a receita? O link tá na descrição. Você vai direto pra live, siga o passo a passo, que você vai fazer esse sabão e não vai se arrepender. Como eu tenho uma quantidade considerável de roupa, gente, vou lavar toalha, vou lavar tudo. Eu também lavo tudo junto, tá, gente? Eu não tenho frescura aqui em casa. A gente lava toalha, mistura toalha com a roupa mesmo. Não tem essa frescura. Mas a gente vai precisar de 250ml de sabão líquido, tá, gente? Se você não tem esse daqui que eu fiz, você usa o que você tem, tá, gente? Não tem problema. Mas esse daqui é uma boa sugestão pra você fazer e economizar aí na sua casa, tá? Outra coisa que eu faço, gente, que eu não separo o amaciante do sabão líquido. Muita gente coloca o sabão líquido ali naquele compartimentozinho da máquina. Eu detesto aquilo. Porque aquilo ali fica só resíduo de amaciante e de sabão. Não vai todo sabão pra roupa. Nossa, aquilo ali eu detesto aquilo. Então eu já coloco diretamente no tanque da máquina. E aqui eu faço dessa forma. Eu já misturo o amaciante com o sabão líquido. Porque eu acho que as roupas ficam muito melhor. E não fica aquele cheiro exagerado de amaciante. Porque eu gosto de roupa cheirosa. Gosto. Mas eu não gosto que pareça que eu tô usando amaciante no corpo, sabe? Quando eu visto a roupa e parece que eu tô usando amaciante no corpo, ao invés do perfume. Não gosto disso. Então é porque eu misturo aqui. E o amaciante, como esse amaciante também foi o que fiz, ele tá mega concentrado. Eu coloco 100ml dele apenas aqui junto. E eu já misturo, tá? Tem que misturar o amaciante com o sabão líquido. E não é só fazer isso não, tá? Vou te mostrar em que momento você vai colocar isso daqui na sua máquina. E aí você mexe bem, ó. Coloquei numa vasilha maiorzinha pra ficar mais fácil de mexer. Aqui eu não acrescento água, tá? Não acrescento mais nada. E tem a hora certa de pôr também que faz toda a diferença. Não é só jogar isso daqui lá nas roupas, não. Porque aí pode ficar empossada nas roupas também, tá gente? E agora, bora lá pra máquina. Quem tem tanquinho também pode tá utilizando essa misturinha. Máquina lava e seca também pode tá utilizando, tá? Não tem frescura. Só que a máquina lava e seca você vai ter que colocar no compartimento de sabão, né? Porque não tem como abrir ela depois, né? Então, você coloca no compartimento de sabão que vai tá sem problema nenhum, tá? Mas agora bora lá pra nossa lavagem de roupa suja. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu não coloco as roupas, o sabão, né? Essa misturinha que a gente fez direto na máquina, quando a máquina tá já cheia de roupa. O que que eu faço primeiro? Eu simplesmente deixo ela encher. E eu só coloco essa misturinha na água, quando ela já tá cheia de água. Coloca essa misturinha e pronto. Gente, bora desligar da tomada quando for fazer isso? Sim, pra não acontecer nenhum acidente. A máquina está eletrizada. Se você entrar em contato com a água, você pode levar um choque, tá? Então, não faça isso com a máquina ligada. Desligue da tomada pra fazer isso. Combinado? Mas, gente, é muito rápido e prático. Agora você vai ficar aí, vendo a minha máquina trabalhar e logo depois, vendo eu estender todas as roupinhas no varal, do jeito... Toda feliz, porque tá sol, minhas roupas estão limpas e cheirosas, tá? E fica aí, curtindo um somzinho comigo. E aí, moçada? Gostaram disso? Agora, minhas roupas estão macias, cheirosas, muito perfumadas. Você viu a ilha no varal? Que coisa incrível. É tão bom, relaxante, né? Encher o varal de roupa, cheirosinha, limpinha. Façam isso daí, que com certeza você vai sentir a mesma paz de espírito que eu senti. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final. Muito, 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 muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!